Enquanto representante de Cabo Verde, um país africano de língua portuguesa, um país também que é membro da comunidade dos países de língua portuguesa, Cplp, e que neste momento assegura a presidência para o templo da nossa comunidade, foi um momento importante e eu tive a honra e o prazer de estar presente a assistir a este ato que fixa um projeto piloto de ensino da língua portuguesa através de uma cooperação entre países da língua portuguesa e a Escola Internacional das Nações Unidas. Quando pensamos que na Cimeira do Sal, em Cabo Verde, no mês de julho, os chefes de Estado e do Governo, reafirmar os valores da comunidade, entre os quais a afirmação e promoção da língua portuguesa nos países membros e no mundo, eu creio que estamos aqui a testemunhar mais uma pedra, mais uma semente no edifício do reforço da presença da língua portuguesa como língua ensinada nos países membros da comunidade e não só, e também no exterior como é o caso deste projeto, e também como língua da comunicação internacional.